É isso aí, você vai me ajudar vocês! Aaaaah, é muito legal! Eu vou te ajudar vocês! I, 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 I... I, I, I... I, I, I... I, I, I... Alô, atenção! Segui-me-me! Lá-se! Lá-se! Aaaaah, é muito legal! Já mais! Lá-se! Não me dá um... I, I, I... I, I, I... I, I, I... De novo! Vou me explicar vocês uma vez E eu te repito! Você vai o cara e esteve! E eu te desisto e esse... É muito legal! O que é isso? O que é isso?